Música Não há paz para camaradas desta vez Não há paz para o Messias desta vez Não há descanso para colonizadores do povo de Deus Não há descanso para donos das dívidas ocultas Não, 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 não Recolheram cartões, mesmo assim receberam de raia Subornaram presidentes das mesas, mas perderam Subornaram o eleitor a favor deles, mas perderam Mentimento de urnas, mesmo assim perderam Essa é a justiça de Deus, a vitória pertence a nós Este é o milagre de Deus, a vitória pertence ao povo Assassinaram o advogado do povo, Nervinho Dias Assassinaram o manadário do povo, Paulo Guamben Como Venâncio, Venâncio, Venâncio venceu Venâncio, Venâncio, Venâncio venceu Não podemos, podemos, podemos vencer Podemos, podemos vencer Vamos cando-se nesse bolidelity Vamos cando-se nesse bolquality Perdeu, perdeu, perdeu os boli finitos Perdeu, perdeu, perdeu a moometer Ven между, ven público, não matá-lo Venancio na Matarola Podemos, podemos, na Matarola Aleluia, Deus no comando, povo não pode Deus no comando, povo não pode Aleluia, Deus no comando 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 Venaciu, venaciu vencer Oh podemos, podemos, podemos Venceu, podemos, podemos Oh podemos, podemos, podemos Vamo game nas iles Vamos langanzear Vamos langanzear Mofuta Vamos langanzear Perdeu, perdeu Chelelelele Perdeu, perdeu Mofuta Vamos venansiu Una matarola Vamos venansiu Una matarola Vamos Podemos, podemos Podemos, podemos, podemos Podemos, podemos, podemos